De onde veio a Covid-19? Alguns acreditam que ela se originou nesse mercado de Wuhan, na China. Outros dizem que veio de morcegos. Mas será possível que o vírus da Covid-19 tenha sido criado em laboratório? É verdade que o novo coronavírus tenha sido desenvolvido por humanos em laboratório? Ou escapou acidentalmente? Este é E.C. E isso é o que aconteceria se o vírus da Covid-19 tivesse sido criado em laboratório. O laboratório de onde o coronavírus poderia ter escapado é o Instituto de Virologia de Wuhan. Ele lida com alguns dos vírus mais perigosos do mundo. E se isso tivesse acontecido? Não seria o primeiro caso. Outros vírus do tipo SARS já escaparam várias vezes de laboratórios com alto nível de biossegurança, em Pequim. Mas será que a Covid-19 realmente veio do laboratório de Wuhan? Bem, primeiro vamos falar sobre por que as pessoas pensam que a Covid-19 se originou no laboratório de Wuhan. O primeiro caso de Covid-19 foi encontrado inicialmente neste mercado público, que fica a apenas 12 quilômetros do centro de virologia de Wuhan. Por esse motivo, o laboratório é o único de onde se possa imaginar a hipótese de falha na segurança. Sem falar que o laboratório é um centro global de pesquisa de coronavírus em morcegos. Uma vez que se suspeita que a Covid-19 veio desses animais, existe a especulação de que o vírus poderia ter sido criado e, em seguida, escapado acidentalmente do prédio. E se o mundo for capaz de confirmar que isso realmente aconteceu, as consequências seriam assustadoras. As relações entre a China e o resto do mundo poderiam começar a ficar incrivelmente tensas. Mas, felizmente, não precisamos nos preocupar com a possibilidade da Covid-19 iniciar uma guerra. Isso porque, na realidade, o atual coronavírus não foi produzido em laboratório. E ele também não encontrou uma maneira misteriosa de escapar do centro de virologia. O Instituto de Virologia de Wuhan já estava procurando por algo semelhante à Covid-19. Os pesquisadores buscavam identificar uma doença em morcegos que também fosse prejudicial aos humanos. Se eles tivessem descoberto algo, terem publicado os resultados científicos imediatamente e não esperado até que a doença escapasse dos laboratórios. Originalmente, foi relatado que os primeiros casos de Covid-19 aconteceram no mercado público de Wuhan, mas pode não ter sido o caso. Mais tarde, foi descoberto que alguns dos primeiros casos não tinham ligação alguma com o mercado de animais. Portanto, é possível que alguém de fora de Wuhan tenha contraído o vírus e levado ele para o mercado de animais, onde seria fácil para ele se espalhar. Mas isso não significa que tenha sido intencional. É seguro afirmar que a Covid-19 não foi originada por manipulação genética. Se fosse, haveria sinais de manipulação nos dados do genoma. Milhares de cientistas em todo o mundo já examinaram o conjunto de informações genéticas do novo coronavírus e não encontraram nenhuma evidência de que ele foi criado por humanos. Se tivesse havido qualquer adulteração, seria bastante óbvio. Os cientistas precisariam ter fabricado uma espinha dorsal para o DNA, o que pode ser detectado rapidamente. Além de tudo, ser capaz de criar um vírus que espalhe doenças é algo quase impossível, porque os cientistas ainda não sabem o suficiente sobre o que torna um vírus patogênico. Eles também são estruturas extremamente complicadas. Para ser capaz de fabricar um vírus, seria necessário construir perfeitamente cada molécula dele. Se apenas um minúsculo aspecto fosse alterado, o vírus poderia acabar completamente diferente do planejado. Por isso, é seguro dizer que a Covid-19 não foi feita em laboratório. Desde a gripe espanhola nos anos 1900, os cientistas já previam que a humanidade passaria por outra pandemia. À medida que a humanidade destrói o habitat natural de animais e faz contato com a vida selvagem, fica mais provável a gente contrair as doenças deles. E em vez de culpar a China ou outros países, talvez devêssemos aproveitar esta oportunidade para olhar para nós mesmos. Talvez os países possam usar isso como um lembrete de que precisam investir mais em saúde pública, construir mais hospitais, ampliar a licença médica remunerada e intensificar a proteção da vida selvagem. Porque da maneira como o mundo funciona hoje, as pandemias são quase inevitáveis. O que precisamos é descobrir uma maneira melhor de lidar com elas. Uma maneira seria todas as pessoas do mundo usarem máscaras. Mas vamos deixar essa história para outro e seguir. O que é que é isso? A grandeza é que a gente está pegando a gente. É uma maneira como o mundo funciona hoje. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém.